Então, vou falar aqui rapidinho, só uns 4, 5 minutos no máximo, antes de passar a palavra para o professor Oliveira, que vai ser a nossa primeira palestra. Bem-vindos à EfeComp 2020. Essa é a nona edição da nossa escola do verão em computação aqui na UFMG. E para quem nunca veio em uma escola de verão antes, um dos grandes objetivos da escola de verão é na divulgação científica, ou seja, tem um trabalho aqui muito grande de divulgar o que nós fazemos aqui dentro da EfeC e o que também convidados fazem de pesquisa, para que vocês conheçam um pouco mais sobre isso. A escola de verão também é muito boa para dois tipos de alunos. Um é aquele aluno que talvez já está na UFMG e está buscando alguma orientação de ser uma edição do mestrado. Outro é aquele aluno que pensa em vir para a UFMG, por exemplo, para o mestrado, para a graduação, e também que conheça um pouco mais os professores que eles fazem. Então, fiquem atentos nas palestras, que sempre é bom para essa escolha de orientadores. E, no geral, esse objetivo grande, vocês ajudam os dois, de apresentar o departamento e o nosso programa de pós-graduação para a comunidade como um todo, para vocês, centros ou da UFMG, ou de outros lugares, e os profissionais também, que devem estar aqui. Esse ano, a escola de verão conta com quatro patrocinadores. Nós temos o patrocínio da KUNUM, da Big Data, da Google e da DTE. Então, os Coffee Breaks que estarão disponíveis na semana agradeçam a KUNUM, Big Data, DTE e Google. Dos quatro patrocinadores, três vão realizar palestras com a gente. A primeira será a professora Nibes Ibiana, que vai falar sobre o papel da IA, dos desafios globais, representando a KUNUM, que também é o nosso departamento. A professora Nibes faz parte disso. Nós teremos uma palestra também da Big Data. O Roberto Nalon vai fazer uma palestra um pouco hands-on, serão duas horas, se não me engano, em inteligência artificial no mundo real. E a DTI vai enviar para aqui o Pedro Prosdocime, para vocês aprenderem Scrum brincando. Então, esses são os nossos patrocinadores e as palestras que nós vamos ter. No geral, a EV Comp são uns sete, oito, ou às vezes nove, né? Passado um pouco maior, meses de planejamento. Então, a gente tem que reservar a sala, divulgar, pegar as palestras, os patrocínios, etc. Então, é um trabalho um pouco longo. Esse ano, nós teremos 21 apresentações ao longo da semana. Tanto palestras, quanto minicursos de duas horas. Diferente de outros anos, vocês agora estão na frente de um pequeno computador com Raspberry Pi. Então, algumas palestras vão ter um viés prático, né? Então, nós pedimos para os palestrantes deixar claro que esses computadores são um pouco limitados, mas tudo consegue estar na nuvem. Então, quem tiver um viés prático, vai tentar colocar o material na nuvem para vocês conseguirem codificar. Tentem assistir as palestras, não fica na internet, no Raspberry Pi. Nós estamos com um pouco mais de 150 inscritos, que é a rotação máxima do auditório. Alguns faltaram hoje, mas já está bem cheio aqui do auditório. E as palestras são em vários temas, como aprendizado de máquina, IA, ciência de dados, segurança, Scrum, código, etc. E a minha soma, o outro pausinha, que eu faço todo ano com as principais palavras que aparecem nos que estão nas palestras. Antes de começar, eu gostaria de mandar um agradecimento especial aos funcionários do IA, que não seria possível realizar a E-Comp sem a ajuda delas. Como também a nossa equipe de voluntários, que vocês devem ter conhecido agora e estar ajudando vocês no dia a dia, quase na semana. E antes de começar, alguns avisos, deixa eu ver aqui, certinho, para passar a palavra para o Nível, né? O primeiro aviso é que vocês têm um desconto no restaurante setorial 1 e 2. Então, vocês conseguem almoçar por R$6,50. É o menor valor que a gente consegue para quem é visitante, para quem não é aluno daquilo. Basta vocês irem no restaurante com um crachá e perguntem para os voluntários exatamente onde é o restaurante mais próximo, que eles guiam vocês para lá, né? Então, vocês têm um almoço um pouco mais barato, quem quiser. Quem não quiser almoçar no restaurante setorial, tem duas opções aqui próximas. Tem o ISEX, que é logo aqui na frente. Lá também tem o restaurante. E tem a Praça de Serviços, aqui perto também, que tem restaurante para vocês almoçarem. Um outro aviso é, tipo assim, quem tem alguma restrição alimentar, tipo assim, vegetariano ou vegano, a gente tenta no Coffee Break ter uma coisa mais inclusiva. Infelizmente, não é fácil fazer um Coffee Break que inclui tudo, mas nós temos saladas, opções vegetarianas e também opção para quem come de tudo, né? Então, tentem, talvez assim, respeitar um pouco assim, quem tem aquela restrição e quer a salada, por favor, não vou em cima da salada, não vou deixar para que todo mundo consiga pegar. E por fim, se vocês perceberem na programação, né? Sexta-feira nós terminamos mais cedo, vai terminar acho que três e meia a escola de verão, porque é sexta-feira de carnaval e como vocês podem imaginar, a cidade fica caótica, então é muito para vocês conseguirem incluir e sair aqui do campus. Então, sem muito mais demora, eu vou passar aqui a palavra para o professor Nili, que vai falar sobre o papel da IA dos Atos Globais e a gente pode deixar aqui o outro.